Música O Tribunal votou na decisão para caso o ex-padre das BAC, cadeia de finanças no Ressens Rua, defesa de ralo recurso. O Tribunal votou na decisão para o ex-padre das BAC, cadeia de finanças no Ressens Rua, defesa de ralo recurso. O Tribunal votou na decisão para o ex-padre das BAC, cadeia de finanças no Ressens Rua, defesa de ralo recurso. O Tribunal votou na decisão para o ex-padre das BAC, cadeia de finanças no Ressens Rua, defesa de ralo recurso. O Tribunal votou na decisão para o ex-padre das BAC, cadeia de finanças no Ressens Rua, defesa de ralo recurso. O Tribunal também, nesta sessão, altera, fazer alteração à medida que o ex-padre das BAC, cadeia de finanças no Ressens Rua, defesa de ralo recurso. Na Raioa, é fácil para as comunidades, principalmente o Arguido, ultrapassarem ilegalmente para a Iloneda. E considerando ainda a fragilidade do sistema de controle da fronteira e de terrestre, assim verifica-se o perigo de fuga. Pelo exposto, o Tribunal colectivo decide nos termos do artigo 183, a linha A, 194, nº 1, a linhas A e B e 282, última parte do Código do Proceso Penal, a medida de adequação que está sujeita pelo Arguido, passando a aplicar-lhe a medida de equação prisão preventiva de imediato. A fim, remata julgamento. De fecha o seu padre Richard Dasbach, Miguel Acácio Faria, se houve o recurso que o ex-padre do Tribunal, o ex-padre do Código do Tribunal. Depois de nós, nós estamos acordando o Tribunal, e nós estamos acordando o seu trabalho, o seu trabalho, o seu trabalho, o seu trabalho, e nós estamos informando o seu recurso. Igual nos slipkivamento, o seu trabalho, o Código do Equipo de imediato, o seu trabalho, o seu trabalho, e nós vamos acol meditar o ex-padre-imediato o seu trabalho, É uma preventiva para os outros, sem recursos depois da comissão de atuação. O Diretor da Comissão de Justiça no Paz, líder da equipa que deixou a investigação do caso refere, com conhecimento do Arcebispo Arquidio Seja Dili, não é o relatorio e da entrega do Caírala Sanano Guzmão a capacidade de liderança nacional. Também o relatorio, saiba o público, então o Tribunal Mós notifica o Padre Herminho do Caírala Sanano Guzmão se faz com o caso. Enquanto a presença de Sanano Guzmão, reafirma o BB Conakatec, a presença de intervenção do processo judicial para acompanhar o Justiça no Paz. Antes, o Tribunal Mós não se testemunha do Padre S.W.D. inclui o Comissário Direito Labaric. O caso de demitão do Vaticano, o Padre ligado ao caso de desconfiança do Partido Comédio, que é o violação sexual do minor. O Tribunal Mós não se testemunha do Estado, mas que o processo judicial seja o que é. O objetivo do Vaticano, a Igreja Católica Timor-Leste, que é o Arcebispo Metropolitano, Don Virgilio do Carmo da Silva Mós, que saiu na carta e o autoriza do padre e o madre. O que ele não se testemunha do processo de desconfiança do Partido Comédio, que é o processo de desconfiança do Justiça. O Padre das Bac, morreu-se em Rangorares e na Fulanjaneiro, que foi reunido em Rangorares e na Pensilvânia, Estados Unidos da América, que foi realizado o Tribunal Méssão Evangelização Católica. para a enclave da Cusia Ambeno, e já tinha que fazer isso no resenso rua ou já tinha que fazer isso no resenso valeu. Durante a omissão evangelização, nós temos um dia mais. Quando o dia de hoje, já tinha que fazer isso no resenso o objetivo de fazer isso no resenso rua. Na caso de que o Ministério Público representam o Matias Suárez. Enquanto o ex-pado das BAC com as assistência legal, o advogado Eusebio Guterres, Miguel Acácio Faria, Pedro Aparicio, inclui advogado Rua Seluqtang, Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, ZMN.